Não fui na infância como os outros E nunca vi como outros viam Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles E era outro a origem da tristeza E era outro o canto que acordava o coração para a alegria Tudo o que amei, amei sozinha Sim, na minha infância, na alba da tormentosa vida Ergueu-se, no bem, no mal De cada abismo em cada árvore, o meu mistério Veio dos rios, veio da fonte Da rubra escarpa da montanha Do sol que todo me envolvia em montonais clarões dourados E dos relâmpagos vermelhos que o céu inteiro incendiava E do trovão, da tempestade Daquela nuvem que se alterava Só no ângulo azul do céu puríssimo Como um demónio ante meus olhos Só no ângulo azul do céu Só no ângulo azul do céu E daquela nuvem que se alterava